Se quiserem sentir a paz dentro de ti, escuta meu irmão. Fazer silêncio espera e volte à primavera. Na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança no amanhã que vem. Depois da tempestade surge sempre a bolhança, agora ou mais além. Em tua alta estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas. Que ao sol da confiança enfeita em teus caminhos. Olhando ao teu redor, verás que almas tristes te impedirão. Tua tristeza esquece, sorri, ampar e aquece. Seja o irmão que for, seja quem for. Sofrendo chuva e vento, o grito douro ao tom, sem falar de suas mãos. E assim que a lua impassa, a cadeza generosa desabotou em flor. A imita natureza que se destaz em luz até o encabecer. E quando a noite chega, no céu acende estrelas até o amanhecer. Amém. 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 Amém.